Eu vou atirar, essa é minha vibe, o penino é alto por que, meu filho tá sniper, o penino é alto por que, meu filho tá sniper, o penino é alto... Tinha um cara me tirando que eu não sei da onde, e vamos aqui, vamos aqui no game, vamos tentar fazer um frag bom aí, é quem faz 50 aqui o primeiro ganha, ou então quando o tempo acabar, quem me matar mais ganha, beleza, tem um cara aqui na linha, já faleceu também, tem mais um aqui também, ó, ah mano, o cara tá de besta, o cara tá de arco e flecha, o cara tá de besta aí, deve ser uma besta, dá 100 mira mesmo, quase que eu dava, eu tava com o tiro sem mira, mano, dei um sem mira, quase que eu tava com o tiro sem mira, e galera, e clã, lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo, Cara, fortaleça pra caramba, aquele seu like no vídeo, ajuda, olha que bala, mano, aquele seu like no vídeo, ajuda bastante o canal, cara, então deixa aquele seu likezinho, que é nóis, tamo junto, beleza, olha como a gente vai, a gente tá bolado no game, cara, tamo bolado de sniper, tamo quanto, tamo 8 barra 5, já, eu tinha morrido algumas vezes, antes de começar a partida, eu tava parado aqui, arrumando os bagulhos no game, e vamos que vamos, clã, vamos lá, tamo com uma galinha nas costas, eu acho uma galinha, é isso, opa, opa, dispara demais de craft, ah mano, esse sábio de luz é muito roubado, velho, Sério, louco, cara, esse sábio de luz dá uma porrada, o cara morre, mano, tô louco, calma, calma, bergui, calma, tem mira, ah mano, faleci, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho, como eu tava falando, cara, deixa aquele seu likezinho no vídeo, que fortalece pra caramba aquele seu like, cadê o cara? Miserável, faleceu, mais um aqui, ó, ai, ai, vai de crash, vai de crash, vai de crash, é o V no S2M, é o V no S2M, o V no S2M, opa, tem um cara aqui, cadê, cadê, errei, tem mais um ali no meio, ó, é o sniper ali no meio, tem dois mirando, vou correr, ah, não deu tempo, não deu tempo eu correr, e vamos que vamos, como eu tava falando, cara, deixa aquele seu like no vídeo, fortalece pra caramba o canal, o cara, então já sabe, deixa o likezinho, é nóis, tamo junto, e quem não conhece o Bluestrike, quer jogar o Bluestrike, cara, eu vou tá deixando o link aí, na descrição do vídeo, o link vai tá na descrição do vídeo, pra quem quiser jogar o jogo, tá tendo uns campeonatos de Bluestrike aí, valendo até dinheiro, cara, valendo cash no jogo, e valendo dinheiro também, então quem quiser participar aí, é só conferir o game, galera, beleza? Ai, vem, cuzão, vem, cuzão, vem, cuzão, vai morrer, velho, puxei minha espada de Minecraft, o cara me assitou lá de trás com um tiro de zin, pô, desce daí, cuzão, desce daí, cara, essa rugida é muito top, cara, um tiro na pé, se o tiro pegar, aonde for, mata, velho, na perna, no braço, no outro, opa, aonde o tiro pegar, mata, velho, pra mim é uma das melhores snaps do game, cara, se não for a melhor, né, para de piscar, cuzão, mega kill pra nós já, hein, mega kill pra nós, hein, tem cara aqui, hein, tem cara aqui, Ah, tá piscando, tá piscando, pegou, on-stop, opa, tô ouvindo barulho de faca, já fico nervoso, já fico nervoso, morreu um ali já, ah, o tiro pegou no sovaco do cara, morreu, mostrei aqui o pra nós, tem mais um ali, ó, pegamos, rapid, pra nós, já oito kills seguido pra nós, Ui, sem mira, vai ser sem mira, virei, ah, mano, falecemos, velho, tamo 20 barra 12, vamos tentar passar esse cara que tá em primeiro aí, com 24 de Ace aí, vamos tentar passar dele, sai ele aqui, moleque, aqui é Minecraft, cuzão, aqui é Venom, at-to-M, opa, sai, brother, opa, vem não, brother, aqui nós mete sem mira mesmo, aqui nós dá sem mira mesmo, cuzão, aqui é sem mira mesmo, Ah, véi, passou a faca, hein, vamo lá, clã, vou botar quantos minutos, cara, faz 19 minutos aí, a gente precisa fazer 100 kills, né, moleque, vamo fazer 100 kills aí, clã, 100 kills não, cara, 50 kills, né, véi, 100 kills é demais, errei, peguei, você, miserável, onde é que tem mais, calma aí, cara, eu fico ouvindo os barulhos de faca, mano, eu não sei cadê esse barulho de faca, véi, eu acho que o cara tá atrás de mim, mano, Toma tiro no cu, tiro no cu, tiro no cu, um tiro no cu é mortal, né, Não, sem mira, sem mira, opa, Meu Deus, achei que era o cara que tava aqui, ele tava ali, como assim, ai, sai, cuzão, ah, mano, esse sábio de luz é muito roubado, véi, dá um espalhada, morre, véi, Não tô usando mira, ó, o cara mandou no chat, não tô usando mira, ó, o bicho é o mesmo, hein, tamo, mano, tamo 24 aqui, clã, vamos passar esse primeiro lugar aí, eu, pro cara me acertou ali, Eita, pô, tá tendo um brigo ali, ó, meu Deus do céu, véi, você matou o brother, mano, parece aí, cuzão, parece aí, cuzão, vamos pra cá, tem um cara aqui já, ó, já nasceu aqui já, ó, vai tomar sem mira, hein, Meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele não me viu ainda, mano, vamos seguir, vamos seguir ele, vai querer pegar a snipe do cara, meu Deus do céu, mano, ninguém tá vendo isso, né, Ah, galera, eu tava errando todos os estilos pra matar ele varado, eu não tava entendendo, mano, carai, cuzão, cara, esse cara é muito cuzão, mano, só mata no sábio de luz, véi, Ó, chegou uma mina aqui na sala, hein, chegou uma mina aqui na sala, errei também de novo, errei de mais uma vez, meu Deus do céu, vamos lá, 27 barra 17, meu Deus do céu, errei de novo, Pega um aqui, cara, o tiro passa entre as pedras, mas não pega, mano, é uma desgraça mesmo, o cara mandou um side-up, errei, errei de novo, cara, meu Deus, mano, você é chato, hein, véi, putz, merda, mano, deixa eu ver se tem outro snipe aqui pra gente testar, Ah, tem essa snipe aqui, vamos com essa snipezinha aqui, cara, a barra, gente, mano, vamos de barra, gente, aqui, vamos ver se a gente mata mais de barra, gente, Pegamos um e falecemos, cara, vamos lá, acho que não vai dar pra gente ficar em primeiro, não, hein, sem mira, opa, ô, louco, meu, que tiro, hein, tiro um monstro sem mira, hein, vamos lá, vamos lá, Fácila, travou o jogo, o que que deu, quando ele tem uma vida, voltou já, hein, faleceu, mano, 30 barra 22, mano, tô morrendo mais que a, pegamos um aqui já, tem mais um ali, ó, erramos mais um ali, Ó o tarado da faca aqui, ó, toma uma machadinha, toma uma machadinha, ó, uma, cuzão, vem cá, tu também, vem cá, tu também, vem cá, tu também, vem cá, tu também, Nossa, cara, tomou dois machadinhos na cabeça e não morreu, véi, tomou dois coques na cabeça e não faleceu, tem dois, mano, pegar primeiro de trás, depois eu pego da frente, opa, errei, mais um ali, ó, Tá piscando, peguei, é nóis, cuzão, é nóis, cuzão, tamo quanto, clã? 35, tamo em primeiro, moleque, só vai, mais um pra nós, tamo em primeiro, liderança aqui é nossa, hein, Falta 16 minutos ainda, hein, mano, opa, ah, faleceu, mano, 36, 36 barra 24, é o nosso frag, vamos que vamos, opa, moça, moça, morra, moça, Ah, tá, achei que ia até cá, mano, demorou pra morrer, deu o lag do jogo, ó, um pouquinho pra nós, Ah, o cara sai nas piscando, parece um pisca-pisca, mano, falta uns aqui pra nós, só levei um cara tarado da faca aqui, tomou um sem mira mesmo, mas é o bichão mesmo, ah, morreu? Ué, como assim? Meu Deus, cara, vamos pegar rugido mesmo, rugido valgóris é o fluxo Meu Deus do céu, Berg Agora começou a hora só de morrer, agora é só morte, clã Olha isso, mano, erram de novo Pegamos um aqui, tem mais um aqui, ó Movarado, não, errei! Rombado, o cara mandou um rombado ali ao vivo Pegamos mais um, cara, agora deu um lag maluco, velho, porque eu atiro no cara, depois de 3 dias o cara vai morrer, mano Erei eu aqui O cara quer ir no tubi aqui pra me matar na faca, mano? Morreu, obrigado, brother Obrigado, você me salvou e depois me matou, cuzão Vamos lá, clã Cara, eu tô muito ruim, preciso treinar mais Preciso treinar mais no bloodstrike, mano, não acerto um tiro, mano Ai, velho, tô me dando, tô me dando uma Minecraft nas costas dele, velho Dei assistência, né Meu Deus, mano, o tiro não pega, olha isso O tiro não pega Meu Deus do céu, Berg Meu Deus, mano, desista, hein Ah, mano, desista, velho Vai ser sem mira, hein, moleque Vou pegar o Snipe fora, hein Vem, vem, cuzão Vem, cuzão, não dá não, mano Não dá pra pegar o tiro na Snipe, não É na Minecraft mesmo, cuzão Tá dando, não tá dando Tiro, não tá pegando, mano Você tá entendendo Vamos pular uma sem mira aqui, ó Ô, louco, meu Ô, louco, meu Sai, cuzão Minecraft Ah, velho Se você se para do Venomia Extreme, tá com nada, mano Olha que bala a gente deu agora Olha que bala a gente deu agora Agora embalou o Flux, hein Agora embalou, hein 47 47 47 kills pra nós Ô, louco, meu Que bala Erramos tudo aqui Erramos também ali 48, hein 2 kills pra gente terminar, hein 2 kills pra gente terminar o game, hein, clã Onde que tem? Tem uma aqui, ó Ô, louco Sem mira Sem mira, hein Sem mira, hein Sem mira, hein Correu, cuzão, ó Opa Ó, como é que é essa bala aqui, ó Pulou, atirou Eri Pulou, atirou E... Ô, louco, meu Olha o sem mira Último sem mira 49 kills, hein 49, hein, clã 49, o último tem que ser sem mira, hein Passou a linha A gente errou sem mira Último sem mira, hein Ô, louco, tá passando perto Sem mira varada, hein Cadê o cara? Morreu Erramos O último tem que ser sem mira, hein O último tem que ser sem mira, hein Acabou É cá, caralho É nóis, cujão Mano, então é isso, cara O vídeo Espero que você tenha curtido Se você gostou Você já sabe Deixe seu like, clã O link do jogo Tá aí na descrição do vídeo, cara É só você entrar aí E jogar com nóis Me adiciona aí Meu nome tá Joshua Atstream, cara Joshua Atstream Aqui, ó 50 barra 34 Mano, burri pra caralho Mas a gente ganhou, né O que importa é ganhar, clã Então é isso Valeu, falou um abraço No próximo vídeo E fui, clã Tamo junto, mano Vou falar alguma coisa Sobre o Ballestrike, mano Jogo Easy GG